Pessoal, dá uma olhada, o que acabou de acontecer, eu não estou nem acreditando que o meu vaso de rabo de macaco caiu, acabou de cair, eu tô mostrando que é pra mostrar pra vocês que as coisas acontecem, e acontecem aqui também no meu recanto da sida, aqui na minha casa as coisas acontecem também, dá uma olhada, que triste, puxa vida, viu? Pessoal, essas coisas não aguentam muito, olha, mas ele nasce, é replantar todos esses rabinhos aqui, vamos replantar, tá? Vamos replantar a cada um, vou deixar aqui na terrinha, que eu vou estar preparando o vaso, pra cada um deles, não posso perder nenhum, eu tava, nossa, sabe quando você tá encorajando, encorajando, encorujando, encorujando, né, que as amigas falam, uma plantinha, tava encorujando essa plantinha, sabe que é você olhar lá todos os dias, agora aconteceu isso, mas não tem problema não, né, a gente vai lá pro cantinho lá de replantar, e vamos replantar ela, só que agora eu tenho que tomar mais cuidado, pra não cair mais nada, então vamos lá que eu vou estar replantando. Oi pessoal, nada melhor que um dia após o outro, ontem eu passei uma chateada, né, porque a minha plantinha levou um tombo muito grande, imagina um tombo grande, um tombo, sabe, ela tava linda e acabou machucando várias, várias partes dessas, quebrou-se toda, olha, eu na última hora não tinha onde colocar, arrumei esse suporte aqui, que eu amei meu suporte, tá, essa cordinha que eu tinha aqui, eu montei esse suporte, amigas, ficou show, e aí eu fui aumentando, né, como eu não tinha onde colocar, eu coloquei ela aqui, e coloquei ela mais ali onde eu vou mostrar, mas antes, dá uma olhada na minha peludinha, como ela cresceu, faz 10 meses que eu tenho canal, ela cresceu, que foi uma benção de Deus, olha, tá linda, amigas, isso aqui se chama jardim vertical, essa montagem, você põe as plantinhas, não é um painel, igual eu disse, é um jardim vertical, é show, é show, nos ajuda, né, a começar a colocar as plantas nas paredes, porque aqui em casa, depois que comecei a mexer com as suculentas, dá uma olhada, não tem muito espaço não, viu, não tem muito espaço não, amores, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, o que aconteceu com o meu rabo de macaco, eu aumentei, ó aqui, ficou lindo aqui, a minha garrafinha pet, olha, ficou lindinha, com rabo de macaco, porque quebrou e espalhou rabo de macaco pra todo lado, os rabinhos tadinho, cortaram, amigas, isso aqui se chama jardim vertical, desculpa pessoal que eu errei, eu falei painel, não é, andei pesquisando, se chama jardim vertical, tá, essa aqui é uma pendente maravilhosa que se chama gerânio, dá uma olhada, tá nascendo a florzinha, olha, que show, amiga, até só ir pro vídeo não ficar grande demais, tá, é, a única coisa que eu quero mostrar é como que está a minha flor de maio, tá, minha flor de maio tá linda, olha, essa aqui é uma flor de maio, olha aqui, essa aqui é uma flor de maio, olha, as flores caíram, tá, as flores caíram, mas ela continua linda, porque as flores chegam da loja linda, maravilhosa, passam os dias, cai tudo, se você não cuidar, até morre, olha a outra mudinha de flor de maio aqui, que lindinha, olha, ela nasce, cada folhinha dessa é uma raiz, tá vendo, você corta, planta a folhinha que nasce, é uma sucumenta, ó, linda, maravilhosa, tá, beijo, não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo que você gostar com as suas amigas pra você me ajudar, tá, ajudar o canal a crescer, tá bom, e eu mando um beijo no domingo maravilhoso pra todas vocês, não esqueça do meu joinha, inscreve-se no canal, e tocar o sininho pra novas notificações, tá, beijo, amores, fiquem com Deus, é, tenham um domingo abençoado aí com a família, tá, tchau, tchau!